Rapidão mano, deixa eu ver eu passar os ônibus aqui quando que ta... Ah meu deus! É o que? Eu tropecei Cara não para Caralho Caralho, sai de um olho É o Osma em pedra Cala na boca Por que que você bateu? Ai para, você ta louco Para, você vai me jogar um bagulho Olha, tenta me jogar uma lança Sai jeff Ai Eu esqueci como é que chuta galera Não Vamos jogar pedra nos outros Você não vem para cima de mim Olha Vai Vai Taca pedra nele Matei Boa Vai Não Caí no buraco É tudo Eu quero buraco Olha O que que o Isaac Newton disse quando cai a maçã Acertou Física existe Que que é isso? O cara tentando tacar coisa nos outros Eu não tentei Quem tentou? Da Oh Caralho Não vem com isso ai não Ai fake Ai fake Galera o porão não é feliz Ai meu deus Você jogou a faca no meu pé Você jogou a faca no meu pé Tanto braço cruzado também Ai 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 Adriano Fala Hum O cara bate como um louco O cara bate como um louco Calma piada 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 só mano Pera ai Marvy Caralho vai começar a brincar velho Ai que toca a flecha Que la Oh cara o microfone Hey Cadê vocês? Nossaiu vocês estão longe porque Quem da mãe Vou tomar vai sangrando Cuidado nenigning é perigoso Ta com faca né Pera ai Adri Pissou na boca Vai T겠어요 Nossa Nossa! Cara do Lash! Ficou... Cara do Lash! Ficou pra cadra, bucho! For the King! Ah, estou sem espada! Vem! Vem! Nossa! Meu Deus, um psicopata! Vem! Vem! Peraí! Ah, velho! Travei no lança! Vem! Eu vou na porrada com você! Vem! 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 Toma! 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 Matei! Matei! Seu safado! Consegui! Vem! Alguém chamou alguém de velho aí, ó! Ei, Marvin! Ó, abri o maluco! Ó, abri o maluco! Abri o maluco! Peraí, Marvin! Toma! Ai, morri o maluco, velho! Ah, fora que quando é batalha de perto é difícil daí! É, tem que ficar minhas minhas! Mano, o Marvin não sabe jogar, velho! Eu venho na faca com ele, ele simplesmente vai na espada e fica desesperado! Calma, galera! Calma, galera! Calma, galera! Toma! Filha da... Ai, eu caí! Não! Porra, mas por que que a gente nasce tão longe? Desgraçado! Ele pulou e eu no chão caí, mano! Mostra esse canelho! Formador pesado, mano! Foi mal, foi mal, foi mal! Ai, peraí, mano! Caralho! Que porra! É a minha surecha! Eu tô preso no próprio fio! Eu tô preso no próprio fio! Ah, mano! O Marvin, velho! Vai se f*** aí, Marvin! Por que você tá me batendo? Não sei! Fiquei choque! Caralho, velho! Uh! Uh! Aqui, ó! Oh, filho da... Oh, oh, oh! Oi! Oi! Peraí, não faz isso não! Valeu! Ai! Tô sentado na poltrona do rei! Eu sou o rei! Você é o Osmin Fozgo! Osmin Fozgo! Osmin Fozgo! Eu tenho uma garrafa cortada e uma pedra pra você, Osmin Fozgo! Ai, caralho! Toma! Ah! Joguei meu machado! Vem na porrada! Vem na porrada! Vem na porrada! Vem na porrada! Caralho, ele é louco! Vem na porrada! Vem na porrada! Vem na porrada! Ai! Ele é louco! Pega a cabeça dele! Eu vou te salvar a dele! Uma granada? Ai! 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 Nossa! Caralho! Nossa! Eu calmo o jogo! Bora jogar outro jogo lá? Os espionais lá depois? Ai! Ele tá apurando pra tomar um pau pra mim! Cadê? 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 Aliventura! 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 Peraí, eu tô salvando o Adriano Gaynor! Olha o cacifinho, mano! Eu odeio o cacifinho, mano! Eu odeio o cacifinho, mano! Eu odeio o cacifinho, mano! A mão foi... Peraí, galera! Peraí, galera! Peraí, galera! Viu um negócio aqui, ó! Ai! Filha da p... Ai, caralho! Peraí, Lousk! Rapidão, mano! Deixa eu ver passar os ônibus aqui quando que tá... Não vai, filha da p... Não vai, filha da p... Ó, Adriano! Ó, Adriano! Todo o cara ia ficar aqui, ó! Ai! 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 Não! 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 Os caras, mano! Mão sujeira! Jogando facas aí fora! Ai, caralho! O Lousk! O Lousk me pegou de revés gay, mano! Eu te salvo, mano! Eu te salvo, Adriano! Ai, Adriano! Ó, o Cacifinho! Ó, o Cacifinho! Cacifinho! Que bolo! O Cacifinho me fodeu ali, mano! Sempre Cacifinho, velho! O que é isso? O cara da 360 que são proibidos Pela associação Esse cara gira igual o filho da p*** Eu nunca erro, aí nele eu erro O cara é ninja, meu irmão O cara é ninja O capilha tá vivo O capilha tá vivo Joguei uma espada nele Deu uma muqueta Foi isso que eu consegui fazer Ai Ah mano, só tinha em mim Vai fora Ainda foi o Garfi que me matou Valeu ali Valeu O feio que tá só arremessando Eu sou muito bom rapaziada Meu Deus Ah, desgatado Jogou bem a luz Ah não Você deu outro gol Feixem sido Tá fora, Feixem Caralho, eu tava sem vida Como é que eu tô sem vida Mas eu tô vivo Toma 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 Ele tá sem paga Valeu, valeu Valeu, valeu Ai, me fudiu Que música, tio Olha a música de tensão Tá me dando bruxismo Eu ia jogar Eu ia tentar chutar Só que eu apertei pra jogar Proxismo I do gays, guys I do gays Sai Valeu Valeu O Adriano Imperador Eu cagachei Tô meio machadando Na cabeça Ainda Pega o Feix Pega o Feix Pega o Feix Pega o Feix Toma Você viu o glitch Que eu aprendi agora Você viu Calma, calma, calma Eu tiro É O maior bens É Ah, vocês daqui Vem, mano Vem pro meio Quem tiver querendo Tomar um pau Me jogaram uma faca Nas costas Não valeu Ai Eu tinham que jogar Ai 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 Meu Deus Eu trapecei Cara, não para Eu sou louco Caralho, sai, bingô! É o Osman Pedra! Osman Pedra! Espera aí, Lonski! Rapidão, mano! Nossa, mano! O cara luta como uma... O cara luta como uma pila! Eu tenho um pedaço de pau! Eu tenho um pedaço de pau! Caralho, tô tirando o toque aí, caralho! Eu entendi porque tu tava vir aí, menor! Ah, eu tava com um pedaço de pau e uma espada lutando pra caralho! Nossa, cara! Eu não tô gostando de jogar com a minha arma, eu tô pegando as armas malucas que eu acho em chama! Namou o caralho! Eu quero a picareta, eu quero a picareta! Não! Por que não dá pra dar perna nesse golpe da aéreo, mano? É bugado! Desgraça! Caralho, não tem uma arma, Marvin! Espera aí, Marvin! Pedrada! Posso cair, tio! Posso cair lá embaixo! Tem que dar uma pedrada! Da porra! No crânio! Ai, quase derrubou a Murphy! Tchau!